Nunca mais voltarei Não, nunca mais amarei Agora já sei Que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou Te dei minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Não, nunca mais voltarei Porque me cansei De esperar por você Não, nunca mais amarei Agora já sei Que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou Te dei minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Não, 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 nunca mais amarei Também mais amarei